e agora estou gravando com esse microfone né fazendo direitinho que é um jeito melhor para vocês me ouvirem eu fiz um teste com isso aqui parece que ficou muito baixo então vamos ver com esse aqui se vai ficar baixo se vai ficar melhor né eu tô doente que eu sou muito doente nossa muito horrível que eu passei umas coisas que eu passei aí eu fui ao médico de emergência e lá ele falou assim que teria que ter ido antes né foi várias coisas a gente tem condições de falar com vocês direito hoje mas eu vou deixar isso aqui eu já estava doente levou a filha para vocês eu não estava bem então como não participo dessas coisas pessoas aí vim dizer para vocês aqui sobre é as lives normais é que eu faço aí no youtube que eu tô conseguindo esse público novo aos poucos né que chegando alguns estão ficando né público novo que conseguiu falar mas assim não é esse público rei rei ter não porque esse público rei ter gente ele só se deu mais bem com pessoas como eles que atacam outras pessoas que fazem essas atrocidades e ai pra mim não dá pra mim não é uma coisa eu acho muito pessoas daquele tipo muito sem moral muito baixo eu não confio nesse tipo de gente então eu não posso ser uma pessoa dessa pessoa daquele tipo porque é um tipo de pessoa que não se dá pra confiar no meu âmbito social que eu não não existe pessoas daquele jeito não me relaciona com pessoas daquele tipo nos relacionamentos com pessoas éticas você fica fazendo jogos truques que abre lives pra chegar às outras procurado efeitos e não aceita que existe alguém com traços normais que você lá não quer que a pessoa procurando defeito eu acho isso sim é doentio muito doentio mas outras pessoas falarem que não olha que mas é gente doente que usamos sangue isso aqui eu tomei um remédio não exame de sangue eu fiz esse outro graça aqui porque eu tomei um soro eu tomei um soro é na veia porque meu estômago não estava aguentando eu fiquei sem jantar até tarde se jantar né jantar não é que o cérebro a gente não quer acompanhar muito muito lento assim muito doente e até como eu estava devido aos remédios que eu estava tomando aí o país de tomar que era o um anti-inflamatório era pra ter ido ao médico e eu comecei a tomar esse anti-inflamatório aqui aí tá com o meu estômago porque com os vômitos essas coisas assim não conseguia né então eu comecei a tomar o quer dizer que eu parei de tomar um antibiótico mas estava atacando o meu estômago não aguentei muito doeu muito não conseguia comer mais nada parei tudo 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 parei tudo né com a comida e tal aqui foi os anos de sangue nesse braço agora que eu vi onde tá minha filha muito preocupada chorou bastante só que a gente fica assim mesmo a filmagem aí assim que eu tava muito rei tem muita coisa aqui e tem uns canais que só tem rei que só entra rei que os inscritos são todos fakes rei que vem pra porque não tem coragem alguns tem coragem por rosto porque é pra fazer essas coisas né aí teve pessoas que deixou pra mim inscritos embaixo do meu mesmo coisas que tinha que fazer vídeo de tretas de confusão lives né de tretas e confusões que as pessoas davam super chat ah não gente eu vejo outros outros aí que não que dão sem dar super chat eu acho que só naquele meio que fazem isso e ficam é pra dar super chat eles querem que a pessoa se humilhe é fique se jogando pra baixo fique se eu só tô falando aqui porque realmente eu tô mas ali eles querem que a pessoa até inventa invente que tá mal são pessoas que gostam de ver a outra mal aí por exemplo como eu não falo isso essas rei que eles ficam abrindo meus vídeos gente elas ficam olhando meu cabelo olhando assim você disse que não tem cabelo branco mas eu vi dois aqui ai meu Deus do céu gente eu não tenho como levar a sério e nem ter vontade de vir falar com haters desse jeito que eu nunca vi isso na minha vida alguém assistiu um vídeo procurando cabelo branco todo mundo tem cabelo branco ali no canal é todo cabelo quando eu disse que eu não tenho cabelo branco gente realmente demorou muito para nascer cabelos brancos em mim entendeu então tem que aceitar a realidade vocês tem que aceitar também eu vivo de realidade eu não sou desse jeito então por exemplo se meu cabelo não tem cabelo branco é porque não tem agora eu não quero dizer que eu não tenho meu cabelo branco como a maioria das pessoas que tem o cabelo eu vejo pessoas aí a pessoa acabou de fazer 30 30 e poucos anos daqui pra cá a gente é todo branco o cabelo aí a pessoa pinta quando a pessoa não pinta pode ver que tem umas mechas brancas aqui porque não estou dizendo que é normal é normal ter cabelo branco isso é da genética da pessoa mas eu quero dizer que a minha genética me favoreceu agora começou a nascer uns cabelos brancos quando tivesse dois três cabelos brancos também não seria uma pessoa normal né aliás eu não sou uma pessoa assim não é da genética das outras pessoas com dois cabelos brancos depois de ter três gestações e depois dos 30 não é normal aí eu tenho alguns são mais clarinhos que nascem aqui mais clarinhos loiros porque eu tinha o cabelo mais claro antes eu não sei porque escureceu tanto e ficou misturado aí a pessoa via não disse que eu falei outra coisa eu não falei outra coisa e nem vou responder gente eu só vou apagar essas pessoas são muito doentes e não por mim não adianta né elas não querem aceitar o que é é a minha genética é ótima eu não tenho cabelos brancos que eu digo assim olha por exemplo já era para estar com saqueta do branco mas eu não estou não quer dizer que eu não queira não é por isso estou eu comento no meu vídeo porque a maioria tem então eu me sinto assim a maioria tem a minha genética realmente é privilegiada a maioria está cheia de rugas eu tenho poucas coisas assim se eu não tivesse nada também não seria normal agora eu falo não você não tem rugas mas você tem não sei o que você tem não sei o que você tem claro que eu tenho alguma coisa se eu não tivesse eu não seria uma pessoa ou então eu estaria com plástica né e tem gente que acha até que eu faço plástico já me falaram que estava fazendo plástico eu não faço sou assim mesmo naturalmente agora tem que ter se eu sou natural teria que estar mais derrubado né mas não é o caso não está derrubado é isso eu venho naturalmente assim ó quando estou agora doente super doente o meu cabelo caiu bastante não sei porquê porque eu queria ter lavado ontem eu não lavei o cabelo então já começou a cair também então eu ainda estou muito estressa eu não quero pessoas desse tipo porque no meu convívio aqui pessoalmente não existe pessoas pessoas todas educadas com boa noite boa tarde então eu prefiro conviver com pessoas assim isso é pra mim não é uma coisa que eu gosto é uns haters eu não preciso desse público de haters tudo bem se vem com fakes ok mas eu não gosto desse tipo de coisa de ver eles gostam de ver gente assim ah eu não quero gente tô de cabeça aqui tudo dolorido e eu acho que o som está muito baixo eu tinha um negócio aqui que tem que ativar para a gente colocar som externos porque esses celulares já vem tudo assim que é pra gente usar microfone usar esses aqui e o dele fica aqui embaixo acho que o som no áudio não sei fica bem aqui embaixo eu teria que colocar muito próximo pra ter um áudio melhor né não sei do lado que parece que fica fibrando assim quando vira de lado só que eu não sei onde que é a câmera pra olhar aqui se é pra cá se é pra lá não sei não sei realmente onde fica a câmera desse celular talvez seja aqui ou desse lado de cá não sei gente sinceramente não sei aqui né então é isso tá pessoal eu vou terminar por aqui depois mais tarde eu volto tá até percebendo algumas coisas aí que as pessoas ganham as coisas fazendo mal pessoas ruins ganham tudo e os valores dessas pessoas são invertidos elas não vão falar pessoas boas quero ajudar só quem não presta então eu vou procurar outro público mesmo que eu já estava conquistando eu vou trazer um público que vai se vender aos poucos mas eu posso parar assim que seja poucas pessoas mas são pessoas que vão estar ali que vão que a gente cria né um vínculo com esse público mas eu não consigo gostar de criar vínculo com com pessoas agressoras com pessoas que ficam xingando olhando procurando defeito nas pessoas então pra mim realmente não dá e é isso pessoal eu vou fazer minhas coisas aqui tem um monte que em vários locais eu volto daqui uns dias eu vou voltar com as minhas lives vídeos e etc tá mas é um público que eu não que eu não gosto aí agora que eu tô doente eu fico mais pensativa sobre isso tá olhando meus vídeos por que eu procuro todo defeito em mim é por isso que eu acho que vocês me acham mais bonita mesmo com todos os defeitos que vocês queiram ver em mim que não existe essas coisas todas as pessoas que vocês vão são piores vocês podem me olhar da cabeça aos pés e falar um monte de coisa que não mesmo assim não vai adiantar eu perto dessas pessoas são muito melhor não só de aparência como como pessoa como ser humano em termos de comportamento não vai adiantar isso essa ilusão dessas pessoas que querem o mal só querem pessoas daquele tipo lá elas não prestam não vale nada tudo que elas falaram de mim elas fazem até pior e todos sabem disso então vocês sabem que eu sou muito melhor aqui na vida real gente não é assim é só sair lá fora na rua vocês não vivem de realidade pra mim não dá pessoas que vivem disso no mundo irreal achar que uma pessoa obesa não pode ser chamada de obesa pessoa tá obesa pessoa gorda ninguém pode chamar que é gorda agora pessoa gorda se achando outras pessoas de magra de seca de não sei do que lá eu eu agora isso gente eu sou mais magra entre todas elas então eu tô bem melhor se eu pesasse 80 kg eu estaria mais magra do que elas minha genética é magra então que hoje eu fui pesar tô com 57 kg eu pensei que tava mais magra mas eu não sei se é por causa dos remédios mas mesmo assim eu ganho delas todas eu sou mais magra pode ver são muito mais magra sem academia nada e elas são todas maiores do que eu de gordura em termos de gordura elas são todas mais gordas são todas mais velhas aparenta aparenta perto de mim é só pra você colocar uma delas perto de mim muito mais velha são senhoras e no meu caso eu sou uma jovem senhora porque a minha aparência me favorece entendeu chame as pessoas de velha quando ela realmente estiver velha se estiver lá pro meu setenta, oitenta e oitenta e oitenta anos aí vocês vão ver uma senhorinha de cabelo tudo branco como essas senhoras tem ah elas são tão velhas mas eu não estou velha então eu não falo nisso isso aí olha gente isso aí só mostra o que vocês são querer invejosas, querer me comparar com uma, me engoalhar na verdade uma pessoa como aquela mulher ridícula não tem como ela ela quando ela fica assim gente isso aqui dela vem até aqui é um horror eu não sou daquele jeito eu sei disso não dito que vocês mentirem nem pra ela ela sabe que elas são elas não são normais elas são horrorosas né mas cada uma fica do jeito agora minha genética me favoreceu que ela todas elas são mais velhas são um parentão diferente de mim e fica quem tá passando vergonha quando dança aquelas pessoas que põe a barriga grande pra fora por que vocês não vão lá falar? é isso que eu não entendo se vocês acham que eu ligo pra isso eu sei olha eu aqui, olha meu espelho sou bem melhor que essas pessoas aí vocês que não entendem o que eu quero falar mas também não vou falar sobre isso não é sobre isso que é as coisas aqui eu quero fazer o meu conteúdo ganhar dinheiro ativei já o superchat ativei o seja membro nesse outro canal então se não tiver gente que me dê superchat o que eu faço? eu não vou eu não vou ficar fazendo nada falando nada de ninguém esse celular o som não tem que configurar vou levar pra alguém configurar alguma coisa aqui vai ter que me ajudar mas ele fica pra me ajudar e não consegue ajudar se eu caí doente gente ferrou tudo é por isso que eu tenho que me virar é que fazer tudo só assim ferrou tudo cheguei no banheiro tava todo sujo tive que colocar cándida em tudo passando mal eu não conseguia nem andar nem raciocinar uma dor de cabeça horrorosa aí ele me levou agora isso ele faz me levou na emergência eu tenho que dar voz de comando isso pra mim é super chato eu não gosto disso seria o papel dele dessa voz e eu dou vai lá faz isso ele levanta e faz vai aqui vai lá e faz é doente eu precisava de ajuda então essas coisas é muito chato mas ele me levou ao médico ele já comprou os remédios só falta dois que era só se sentir joia do estômago o estômago ficou super atacado porque sem jantar e eu não estou conseguindo falar direito é uma dor de cabeça terrível porque sem jantar é parece que eu estava com uma febre parece que eu ainda estou me sentindo muito mal eu tenho uma infecção em mim aí vou fazer um exame pra ver direito que infecção direitinho assim a gente já pegou algumas coisas assim que aqui pegou né e aí depois eu falo pra vocês a partir de amanhã eu vou começar a tomar os antibióticos eu tomei o remédio aqui na veia porque pelo estômago também não dá e esse local que eu vou gente atende também pelo convênio é aqui ó tá vendo eles atendem também gratuito lá nesse local não sei se estão atendendo né mas é pelo convênio é um local muito bom tá vendo aqui eles colocam e aplicam por aqui eles fazem uma mistura de remédio e aplica pra pra chegar mais rápido né então aqui eles já colocaram pro estômago pra outras coisas também né aí eu to com muita dor de cabeça muito mal muito mal ontem eu quase não consegui tomar banho gente nossa me deu ansiedade uma coisa tão forte tão estranha aí depois que passou esse negócio todo estômago um pouco aliviou um pouco a dor eu consegui dormir uma dor insuportável parecia que eu tava intoxicada é uma coisa horrorosa eu quase vomitei mas eu não conseguia vomitar porque não tinha nada no meu estômago ainda vazia mal estar e por isso parece que eu tava morrendo nossa eu fico pensando gente morrer deve ser horrível quando a pessoa se sente mal alguma coisa assim acho que eu deveria ter uma anestesia se a pessoa tá se sentindo mal antes de morrer anestesiar essa dor alguma coisa do tipo pra aliviar né porque nossa ser é ter um no corpo humano é muito complicado mas é é assim né gente eu ficava pensando Jesus do céu será que morrer dói tanto como será isso a gente fica pensando em tudo nos anos de Cristo que perdemos como será que eles estão essas coisas assim né gente então quem somos nesse mundo pra tá fazendo essas coisas por isso que não vou perder tempo com essas pessoas tem pessoas que tem essa natureza ruim e que ficam fazendo isso retiando as pessoas que não tem amor por ninguém depois eu vou fazer um vídeo uma live explicando melhor algumas coisas que eu percebi eu tô chateadíssima totalmente desapontada eu já falei um pouco sobre mas tem mais coisas totalmente desapontada com esse tipo de gente eu não sei nem como essas pessoas que a educação elas tiveram parece que não são seres humanos nem são pessoas gente uma coisa que eu comprei uma câmera faz uns 3, 4 anos que tá ali em cima pluga no computador mas ela fica aqui do lado pra fazer pra fazer live com ela e um microfone também eu vou deixar aqui esse microfone pra fazer pelo computador essa câmera não é muito legal aquelas câmeras de plugar no computador meio estranhinha e ela faz uns 5 anos que ele conseguiu uns 4 ou 5 anos que ele comprou uns 4 ou 5 anos é isso e ele tinha colocado aqui mas do lado aqui não fica legal tem que ficar em cima ali eu vou ver se eu consigo arrumar ela no local pra ela porque se eu não falar isso ele não faz ele colocou só ali do lado ele não vai falar porque senão ele não tem essa ideia entendeu aí ele fica esperando até pra ver o médico eu tava esperando o que que eu ia dizer se eu ia se eu não ia entendeu é complicado qualquer coisa que ficar muito baixo esse som eu vou aumentar no editor aí leva nossa leva mais de uma hora uma hora e meia pra salvar um vídeo com pouco tempo então eu termino por aqui tá aí amanhã se eu tiver um pouco melhor que amanhã eu já começo a tomar antibiótico tem que ficar de repouso são recomendações médicas e foi o Leandro que me ligou acho que ele me ligou 3 vezes hoje eu não atendi porque eu não vivo eu sei que foi 3 vezes porque 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 eu fui lá no quando eu liguei né a internet tava lá ligação perdida ligação perdida ligação perdida que era dele e de outras pessoas ali também que me ligaram pra eu saber se eu estava bem né e ele eu não sei porque ele não falou sobre nem me deu melhoras nem me desejou melhoras né ele só perguntou onde eu tava etc etc essas coisas acho que eu queria saber onde eu estava mas eu falei pra ele nossa nem me desejou melhoras né então gente que coisa né fala que tá que gosta de mim tá a primeira do celular né que ele falou pra eu comprar parcelar e não mas tudo bem e fez aquilo lá fiquei desapontada com aquilo também porque ele não precisava ajudar né você pode ver quando a pessoa é ruim vai lá o valor se ele achou que era alto foi pra comprar em parcelamento mas ele não não ajudou e poderia ter mesmo falado pago metade né pela nossa amizade e tal mas eu não sei e você vê essas pessoas ruins vão lá pede e falam mal de mim depois faz pior do que eu eu mostrei pra vocês que quem fala mal de mim paga a língua tá vendo e a pessoa também faz a mesma coisa não quero pedir não quero pedir e tá pedindo agora o interesse das pessoas em ficar riteando as outras e apoiando isso faz a pessoa dar no celular mas o interesse é assim ai vou nesse chat essa pessoa vai atacar todas as pessoas vai vir aqui brigar fazer baixaria então é aqui que eu vou estar então é aqui que eu vou ajudar as pessoas não querem coisas do bem e se você as pessoas se dão por interesse de estar ali também de estar ali naquele chat todos os dias e pra fazer o mal não é pra bater um papo saudável um papo comum tudo bem se você quiser dar uma opinião sobre as outras pessoas mas daquele jeito não é tanto palavrão é tanta imundície são só pessoas baixo nível que gostam disso é por isso que eu fico extremamente desapontada ele ainda falou aquilo pra mim nem me desejou melhor se eu estou doente eu já provei pra vocês que essas pessoas que fazem mal acontece dobrado com elas vocês viram ficou lá pedindo celular não sei o que e no privado deve ser pior no privado essas pessoas choram então aquela fabão lá é pedinte é uma pedinte com a maioria lá tudo que ela já pediu já não é de hoje que ela está pedindo por aí ainda tem coragem de ficar falando de mim alguma coisa que eu sou muito melhor do que ela se eu pedir alguma coisa aqui com ajuda de coração eu sei como fazer se eu pedir eu não vou ficar insistindo eu não sou assim agora pra ficar na mão dos outros fazendo isso aí a não ser que eu né queira fazer investir numa coisa assim eu vou fazer as minhas lives as minhas coisas e quem for membro vai ter direito aos vídeos e as lives de acordo com o que pedir aí é diferente né desde que não seja aquelas coisas que essa mulher faz aí aquelas outras pessoas fazem nem todo dia a gente tá desse jeito que agora tá doente eu sou uma pessoa que vai mais pra esse lado assim claro que vai ter lives divertidas pra gente curtir final de semana mas a gente todo dia gritando maldizendo as pessoas retiando e ainda as pessoas ajudam essas pessoas porque são iguais é isso eu prefiro me retirar deixar elas pagar a própria língua porque aqui é assim aqui não né lá é uma semana falando com uma daqui a pouco ela tá falando da mesma pessoa e ainda tem coragem gente de dizer que tem moral lamentável fico triste também fiquei triste com ele também ele dizendo que tá bloqueado no meu canal ele não está bloqueado ele sabe que não está se ele falar que tá bloqueado no meu canal eu vou dizer que todo mundo dele também e fica assim gente eu sou muito melhor tocando meu canal só assim eu toco meu canal sozinha já faz tempo então se vinha pouca gente eu conquisto um público novo eu prefiro meu público novo e com os que eu já tenho também podem ficar à vontade né e eu vou levando eu não quero ficar vendo esses canais são tóxicos demais eu não quero ficar assistindo essas lives mais não quero nem saber que tinha aquelas coisas lá como é que a pessoa fica pegando minha imagem colocando sabe pra ter visualizações me chamando de pedinte sendo que as pessoas que elas são moderadoras no chat ficam no chat elogiando são muito piores olha isso ai não é nem pra ligar isso ai só mostra sobre essas pessoas e todos já sabem que são meu concordo é que ninguém mente pra si mesmo é é aquilo que é e pronto se você se sente inferiorizada então mudem tá é isso gente eu peço orações pras pessoas que gostam de mim eu estou de repouso depois eu dou mais detalhes pra vocês do que que eu tenho porque pra fazer eu peguei mandei hoje mesmo no hospital lá já foi colhida dois exames lá mesmo veio a moça pra colher colher os exames veio entrar lá no laboratório a moça do laboratório veio que eles tem convênio com ela ela veio colher os exames e voltou rapidamente tá muito bom lá o atendimento gostei muito quando eu cheguei só tinha eu lá gente foi televisão zona grande tava passando uma novela acho que era renascer repetida foi lá um tempão e nem na na tava aberto lá nem na recepção tinha gente depois que vieram pessoas pra recepção adorei o ambiente muito calmo aí quando eu tava indo embora que veio a senhora né colocar sangue lá não colocar sangue meu deus também aplicar remédio né quem tirou sangue foi eu eu fiz dois exames laboratoriais aí aí passei eu tomei esse remédio assim tinha uma senhora lá conversamos ela veio com o filho dela e pra você ver pessoalmente as pessoas falam nossa você nós pessoas me elogiam muito pessoalmente o médico foi maravilhoso comigo super atencioso ia lá perguntar se tava tudo jóia comigo se tava tudo bem e sabe me atendeu muito bem ia toda hora lá falar comigo ele dava até preferência pra conversar comigo todos os pacientes que estavam lá né só tinha eu quando eu cheguei mas depois veio mais tinha eu uma senhora do meu lado tinha duas mulheres grávidas mas ele vinha e falava perguntava se tá tudo bem tá tudo jóia colocava o polegar de jóia pra mim mas tranquiliza quando eu fui embora ele deu tchau melhora me desejo melhor são pessoas educadíssimas então né o que eu sou aqui fora gente eu procuro ser aqui pessoas reitando não dá pra mim eu fiquei triste com várias coisas e tá pessoal é isso aí depois eu volto aqui e esclareço melhor pra vocês tá me aguarde que logo logo eu tô voltando